E disse que, e Pai Deus, que eles fizessem o culto naquela igreja, queridos, Pai Deus. Ah não, vocês tem que fazer agora acústica, para que o samba não saia do recinto. As pessoas não possam ouvir falar do evangelho, eu me lembro do passado, quando se pegava a evangelho, eu achava tão lindo, queridos. As igrejas colocavam aqueles cornetas em cima da igreja. E nós ouvíamos de longe aquele sonho pro ar, que coisa linda. Aquelas canções do evangelho chegavam ao nosso coração, mas hoje é proibido. Não se pode mais colocar um corneto em cima das igrejas. Mas estávamos ali, aquele deputado ali, falando que a igreja tinha sido proibida. E o pastor estava ali, naquele congresso ali, participando. E o deputado falava, olha, a igreja tem que contribuir. Não é para ajudar as pessoas aqui na terra, queridos. Restaurar vidas que estão no mundo ali, das drogas. Não é para chamar vidas. E por que essa igreja fechava as suas portas? Meu Deus. O que aconteceu naquele estado ali? Veja só que situação. Naquele estado em que morreu mais de 200 jovens. E o estado aqui, não sei qual foi o estado, mas foi noticiado em todos os jornais. Mais de 200 jovens foram mortos. Por causa doibido que eles colocaram naquele clube ali, para cantar, fazer a acústica daquele recinto. O proibido era tóxico. O proibido era tóxico. Então, quando pegou fogo ali, aquela fumaça daquele produto ali, daquele peço que eu fazia acústica, daquele recinto, foi abuso um veneno. E aquelas pessoas morreram mais de 200 jovens, queridos. Por causa do cuidado. Não fazer zoada. As pessoas não se incomodarem. E assim, custou a vida de 200 e poucos jovens, por causa dessa preocupação da prefeitura, da lei de silêncio. Meu Deus. 200 e poucos jovens morreram, faleceram. As suas mãos, seus pais ficaram desestourados, queridos. Coisa absurda, queridos. A preocupação com a acústica. Façam acústica. Façam isso e aquilo outro. Meu Deus. Para que as pessoas não sejam perturbadas. E é assim, a lei de silêncio, que existe no Brasil, foi ali, promulgada pelo ex-presidente do Brasil. Foi promulgada pelo ex-presidente do Brasil. Hoje, temos proibições. Em alguns lugares, disse pro carnaval do jovem, temos proibições, mas o carnaval não tem proibições. Todo mundo sabe o que diz. Algumas festas populares, alguns shows que a prefeitura faz, não tem proibição. Há muita gente, não há para formar a edição. Inclusive, a prefeitura paga para aqueles canteiros ali, muito, né? Paga aqueles canteiros para ali, eles fazerem aquela festa ali, para aquele povo ali. Então, se gasta muito dinheiro, a prefeitura gasta muito dinheiro. E o resultado? E faz o lado, é mais de 500 decibelos ali. Aquela paracionária de sol ali. E ninguém tem nada, ninguém fala nada. Não, não é proibido, não. Não é proibido, não. Cadê a lei de ciência? Mas não proibe carnaval, não proibe essas coisas. Esse carnaval fora de época, não é proibido. É uma jogada terrível. E ninguém tem nada, ninguém tem nada, ninguém fala nada. E fica por isso mesmo. Agora, quando é alguém pegando o evangelho, quando é alguém falando do amor do Senhor e do Salvador, Jesus Cristo é proibido. Aí, se não levanta tanta oposição aqui na terra, queridos, tanta oposição, não é fascinante. Nós, acho, nós temos que falarmos, nós temos a obrigação de Deus, de falar do Senhor e do Salvador, Jesus Cristo. É por isso que eu tenho esse cuidado. Eu não fico em áreas residenciais. Porque eu sei que as pessoas têm direito de ser descanso, né? Matinal. Eu não fico em áreas residenciais. Eu fico em áreas que são de passageiros, de termos de passageiros, onde as pessoas não estão de passagem, não tem área residenciais pra incomodar ninguém. Ninguém está incomodado, ninguém pode falar, nem criticar. Porque o trabalho está aqui, é livre, e não incomoda ninguém. As pessoas estão de passagem. Agora, não tem residência, tudo bem. Eu tenho feito o trabalho assim, para não incomodar, mas com o tempo que as pessoas que eu estejo no de passagem, me terminar de passagem, possam ouvir um pouquinho só da palavra do Senhor, já é o suficiente para que Deus possa transformar suas vidas. Não é assim que é que acontece? Então as pessoas passam, escutam um pouquinho, pegam seus coletivos, vêm para suas casas, mas ouviram um pouquinho do evangelho. e assim Deus faz um milagre, a sua virgória seja dada ao nome do Senhor. E ora, quando vos vidas a dominação, do assolamento, que foi pedido, ou está onde não deve estar, que lei entenda. Então o que estiver na Judéia, que fujam para os mentes, e o que estiver sob o telhado, que não desce pela casa, nem para tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás, para tomar suas vestes. Mas é das grávidas, e das que criaram naquele dia. O Senhor começa a continuar falando dos acontecimentos que sucederiam à sua vinda aqui na Terra. Ninguém sabe nem onde, nem a minha hora. mas ele estava ali falando de alguns acontecimentos no passado, do cerco de Jerusalém. Uma das mulheres grávidas que estavam ali naquele dia, precisavam correr, chegar aos montes, para serem, serem livradas ali, do cerco de Jerusalém. O general Tito entrou para o seu exército, imperador romano, e destino àquela cidade. Inclusive o tempo foi derrubado. Então o Senhor Jesus já chamava, ele falava àquele povo, olha, vai acontecer isso. É no futuro. Só não disse nem o ano, nem a data, mas no ano 70, depois de Cristo, aconteceu. O que Jesus tinha profetizado, Jerusalém foi cercada pelo general Tito. Então os que estiverem na Judéia, que refugiam para os montes. Que refugiam para os montes. E ele falou, quando esse dia acontecer, vocês fujam para os montes. Para os montes. O que estiver sob o telhado, que não desce para a casa. Nenhum quer tomar coisa alguma de sua casa. Corram, fujam, vão para os montes. Não voltem mais às suas casas. Para pegar alguma coisa não, corram para os montes. O que estiver no tempo, que não volte atrás, para tomar suas vestes. Deixa a veste. Mas vai embora. Suba o monte. Não volte mais. E o Senhor falava, corram para os montes. Mas as das grávidas, o gás que criaram naqueles dias, porque querido, eles teriam que correr, para chegar nos montes. As grávidas, com certeza, teriam certa dificuldade de chegar nos montes. Mas, o Senhor falava, orai, ou, para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Justamente, não suceda no inverno. Para que a sua fuga não aconteça no inverno. Porque no inverno, a condição ambiental não seria favorável. Eles sofreriam. No inverno, vocês sabem, a estação chuvosa, a estação chuvosa, é frio, tudo isso aconteceria ali. Na fuga deles, para ali os montes. Então, eles sofreriam. Orai a Deus para que a sua fuga não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá uma ascensão tal, que nunca houve desde o princípio da criação. Que Deus, que até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abraviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, que o escolheu, aproveitam-lhe dias. Glória a ser jodada ao inverno. E se o Senhor apesar de toda aquela perseguição, Deus falava ali que eles trouxeram ao monte. E, mesmo assim, o Senhor falava ali que ainda existiam. pessoas escolhidas por Deus. Apesar de toda a rebeldia do povo, mas existiam pessoas que Deus do ator e recolhiam os escolhidos. falsos, o Senhor Deus dizia, eis que o Cristo ou eu, ali nunca acrediteis, porque se levantaram falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar se for possível até os escolhidos. Mas nós eis que determinamos que o dito tudo. Então o Senhor já falava, olha, mas isso é uma pessoa dessa qualidade. Falsos, cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios que, se for possível, enganariam até os escolhidos. Já imaginou aquele povo fugindo para os montes? Já imaginou que situação? E aqueles profetas ali mentiosos dizendo ali, fazendo sinais de maravilhas e dizendo, não, não vai acontecer isso não, podem ficar aqui na cidade. Já imaginou que situação? E se aquelas pessoas atendessem aquelas profetas falsas e mentiosas, terminariam morrendo ali. Então o Senhor já alertava aquele povo, cuidado, com esses falsos cristos e falsos profetas que poderiam também lhe enganarem. Ele estava ali profetizando mentiros, enganando as pessoas. glória, seja dada ao menos hora naquele dia. Depois daquela missão, o céu se estrecerá e a lua não dará sua luz. E as esferas cairão do céu e as feças que estão nos céus serão abaladas. Aí o Senhor começa a falar agora da sua vida. Olha, depois que anteceder tudo isso, no ano 70 depois de Cristo, mas na frente, no futuro, eu vou voltar a essa terra, vou voltar para buscar os meus escolhidos aqui na terra depois de todo esse acontecimento aqui de guerra, de um novo de guerra, de terremotos do centro de Jerusalém até o tempo que foi derretado. Tudo isso que aconteceu. O que aconteceria ali no passado quando o Senhor já afirmava ali aquele para aquele povo de Israel, olha, tudo isso que vai acontecer, mas também tem um momento da minha vinda ainda, eu vou voltar a essa terra, eu vou voltar para buscar a minha igreja aqui na terra, eu vou voltar naqueles dias depois daquela afissão só, se escurecerá a lua, não dará a sua lua. Veja que tão glorioso dia da vinda do Senhor o Senhor da Deus Jesus Cristo que dia maravilhoso que dia não diz. Como ele diz naqueles dias depois daquela afissão só se escurecerá a lua não dará a sua luz a lua não dará a sua luz a palavra de Deus não diz que é permanentemente não diz que o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz pode ser até como acontecer quando Jesus estava ali naquela cruz do Calvário e o ovo torres pode ser semelhante o que aconteceu ali na cruz do Calvário então Jesus fala que o sol escureceria e a lua não daria a sua mão dará a sua luz e as estrelas caíram do céu e as estrelas que estão no céu serão abaladas e então darão vir o Filho do Eno nas nuvens com grande poder e glória então Jesus raiaria nas nuvens com grande poder e glória e com a única missão que o Lúcio é recolher todos os escolhidos pelo Senhor todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como um sabateu de suas vidas serem recolhidos na volta do Senhor Salvador Jesus Cristo na vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo vinde a mim todos vós que está cansados e atingidos e eu vos aliviar e tomar sobre vós o meu julgo e atender de mim que o seu manso humilde e coração e contarei descanso para as vossas almas porque o meu julgo é suave e o meu fado é leve glória seja dada o nome Deus o Senhor convinta vinde a mim todos nós que está cansados e atingidos meu Deus a nossa alma atingida alma cansada foi até uma canção que ele falou da alma cansada a nossa alma cansa não é? e quando a nossa alma cansa chega um momento que nós não suportamos mais as aflições da vida e nós alguns entram até o desespero chegou até o suicídio não é? por não conhecer o evangelho não conhecer o salvador não conhecer a graça que é Jesus Cristo remitou até o Senhor o salvador que Jesus Cristo não conheceu não reconheceu o evangelho muitos têm entrado no desespero inclusive até sem fã na sua própria vida olha seja dado até não reconhecer o salvador Jesus Cristo que preenche o vazio de nossa alma cansada oprimida vim de a mim todos nós que estás cansados e oprimidos e eu vos aliviarei o Senhor chega a dizer eu vos aliviarei eu vos aliviarei essa cada pesada que você leva de pecado na sua vida e entustecido a sua alma e você mantém paz aqui na terra diga a mim todos nós que está cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprenda de mim que o Senhor não sumiu de coração e contarei descanso para as nossas almas porque o meu julgo é suave e o meu fado é leve e o meu seja dado o nome do Senhor venha aqui coia para os braços diz Jesus ele quer descansar dá o descanso para a nossa alma e você andar em paz sustentado com Deus calmo sereno e tranquilo sinto o descanso ainda vivo e você andar aqui calmo sereno e tranquilo sinto o descanso e só viver na presença do Senhor e do Salvador Jesus Cristo então vai ouvir o Filho do ano nas nuvens com Deus poder e glória e ele enviará os seus os seus anjos e as interações escolhidos desde os quatro vinte da extremidade da terra até a extremidade do céu e o Senhor enviará os seus anjos veja-me ser dos anjos que coisa maravilhosa ele vem recolher todos os os escolhidos todos que aceitaram a Cristo como o sagrado de suas vidas serão recolhidos pelos anjos haverá arrebatamento da igreja os mortos ressuscitarão os que estiverem vivos também serão transformados em um corpo glorificado de todos aqueles que aceitaram o Senhor e o Salvador Jesus Cristo em suas vidas haverá arrebatamento da igreja do Senhor da igreja do Senhor haverá arrebatamento da igreja esse convite essa chamada não é esse essa colheita que Jesus faz na sua vinda é dos seus filhos e todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como um salvador das suas vidas então ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde o quarto vem até a extremidade até a extremidade do céu e ali queridos vai-se cumprir a palavra do Senhor que Jesus disse não veio para o céu não veio para qualquer lugar para Deus estiverem as vós também então ele vem buscar o seu fogo escurrido aqui na terra de todos aqueles que perseveraram não é recebê que perseveraram perseveraram em santificação rejeitando as obras de Satanás aqui na terra rejeitando as obras de Satanás não são pessoas perseveraram na doutrina não é dos apóstolos e assim perseveraram e chegaram na presença de Deus aprendeu pois a palavra da fideira quando já o seu nome se torna firme e betam pelos em saber que já está perto do verão assim também vós quando o vídeo se segura essas coisas saber que já está perto as portas na verdade na verdade o vídeo que não passará essa geração sem que em todas essas coisas aconteçam passarão o céu e a terra mas as minhas palavras não passarão glória seja dada o nome do Senhor como o Senhor e o sabadeu Jesus Cristo diz que a palavra do Senhor vai se cumprir repassarão o céu e até mas as palavras do Senhor não passarão então tudo o que Jesus Cristo pode fazer da sua vinda vai acontecer a ressurreição dos mortos que serão ressuscitados não o povo sal lavado e remido pelo sangue do poder será ressuscitado e receberão um corpo glorificado e nesse corpo glorificado poderão adentrar as mansões celestiais só dessa forma eles podem adentrar as mansões celestiais de outra forma não e nem tem que aceitar Jesus Cristo como o sabadeiro de nossas vidas e sermos perdoados justificados pelo sangue de Jesus que tem poder para perdoar porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado tem o poder de purificar mas para isso nós temos que aceitar Jesus Cristo como o salvador de nossas vidas glória seja dada o nome do Senhor mas naquele dia ninguém sabe nem os anjos que estão no céu nem o filho você não cai então o Senhor nasceu mudado Jesus Cristo nasceu mudado veja o que ele diz mas naquele dia ninguém sabe nem os anjos que estão no céu nem o filho você não cai olha Jesus se destituindo porque ele se tornou humanamente uma pessoa que matou humanamente falando Jesus é 100% homem e 100% Deus mas ele se destituiu porque ele precisava ter ser semelhante a nossa natureza humana ele precisava ser como nós somos aqui na terra humanamente falando Jesus precisava destituir-se da sua glória porque só dessa forma ele poderia ser como nós aqui na terra aqui na gente sentir o que nós sentimos passar pelo que nós passamos aqui na terra não vou dizer todas as coisas que nós passamos mas Jesus conhece todas as coisas que nós que acontecem nossas vidas ele conhece mas foi preciso que tudo isso acontecesse na vida de Jesus para que o Senhor falasse quando na criação Deus já falava que Deus faria fez o homem a sua imagem e semelhança e para provar isso ele viu o seu filho armado Jesus Cristo olha aqui na minha semelhança é o meu filho então vocês são semelhança minha e estou provando a vocês através do meu filho amado Jesus Cristo e que ele se deixe da sua glória mas Jesus era 100% homem e 100% Deus e como homem ele teve que passar pela tela hoje ele teve que sentir que nós sentimos aqui na terra que essa terra caminhando essa terra sentimos que nós passamos aqui na terra as nossas preocupações as nossas aflições mas o Senhor conhece apesar de cada um ter a sua particularidade as suas preocupações as suas aflições uma diferente da outra mas eles conhecem todos conhecemos a todos é por isso que ele pode tomar o nosso lugar naquela cruz o Cordeiro de Deus que ele pica cada um foi assim que João Batista declarou eis o Cordeiro de Deus que ele pica cada um só ele pode tomar o nosso lugar naquela cruz mas ninguém aqui na terra tem esse poder não não teria condição de enfrentar aquela cruz não como Cordeiro sem pecado ninguém poderia mas a justiça pode de enfrentar aquela cruz por nossos pecados tomar sobre si nossos pecados e foi assim que aconteceu naquela cruz ele bateu um dito de vitória ali pai está acostumado em tuas mãos entregue o meu espírito não teve um momento ali que ele falava aquelas palavras ali ali e a massa bateu-me Deus meu Deus meu por que me desamparaste e nós entendemos que quando ele fala essas palavras ele está dizendo olha eu estou tomando sobre mim os pecados os seus pecados eu estou tomando sobre mim os seus pecados a condenação que eu estava sobre a humanidade eu estou tomando sobre mim e naquele momento hoje uma separação hoje uma separação porque o pecado faz separação do homem com Deus não é assim queridos? o pecado faz separação do homem com Deus e naquele momento que Jesus estava dizendo ali ali Lamar sabatami sabatami Deus meu Deus meu por que me desamparaste? o pecado que era a condenação sobre nós que condenávamos e estava sobre ele e ele pode redimir-se em nós